O evento já se consolidou no Piauí. Em sua sétima edição, este ano englobou o tema A Espiritualidade no Processo de Regeneração do Planeta. É uma atividade espiritual que nós realizamos já há sete anos. Essa é a sétima exposição que nós realizamos. E todo ano, esse evento, cada vez mais ele cresce. E nós, aproveitando assim o ensejo, trazemos irmãos e companheiros espíritas cristãos para que possam colaborar conosco desenvolvendo o trabalho de amor e caridade do Cristo Jesus. Obras da literatura espírita foram lançadas no evento. Palestrantes de outras regiões, como São Paulo, trouxeram temas que fazem o homem despertar nele próprio sobre as dificuldades de compreender o processo de transição da alma. O Evangelho vem nos dar esse suporte, nos sustentar mesmo, para que a gente possa entender e passar esse processo de uma forma mais suave, menos aflição, entendendo melhor as nossas emoções e sendo mais feliz dentro do que é possível ser feliz aqui na Terra. A música também entra nesse processo, principalmente quando se trata da regeneração do planeta. Para quem acredita, isso sonoriza o ambiente, atraindo energia. Nós estamos num estado autodestrutivo, de sentir raiva, sentir mal humor, sentir tristeza, sentir medo. Então agora a música tem esse papel de regenerar mesmo o ser humano, levando ele de volta para o seu equilíbrio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.